Olá, boa tarde, interrompemos a programação para transmitir ao vivo do Palácio do Planalto em Brasília, entrevista coletiva com a ministra-chefe da Casa Civil, Glaise Hoffman. Foi em novembro de 2012 com outro aumento, então hoje o total que nós temos à disposição, inclusive uma parte significativa já contratada para essa linha de crédito, é de 1 bilhão e 900 milhões de reais. Para os agricultores familiares, a taxa de juros é de 1% com 40% de rebate, ou seja, quem pagar em dia, paga com menos 40%. São 10 anos para pagamento com carência de 3 anos. Também tem como beneficiários os agricultores não familiares, com uma linha de 3,5%. Indústria, comércio e serviço também com 3,5%. Eu estou falando rápido, mas vocês vão receber um documento explicando a linha, como está distribuída, e também no tempo quais foram as três tranches de empréstimos. É importante dizer, vocês vão receber também, um quadro mostrando a evolução dessas operações de crédito pelo Banco do Nordeste. Ou seja, nós já fizemos 201 mil operações com essa linha de crédito, num total contratado de 1 bilhão e meio, ou seja, o que estava disponível foi todo contratado, e um valor médio das operações de 7.500. Sendo 1.299 municípios já atendidos. Então, por considerar de extrema importância, esse é um crédito que tem aplicação ampla, e pela gravidade da situação do Nordeste, a presidenta determinou que isso já fosse colocado à disposição do Banco do Nordeste, para não ter prejuízo, ou não ter solução de continuidade, os empréstimos que eles estão fazendo. Nós aproveitamos também, para passar a vocês, junto com o detalhamento dessa operação, algumas informações das medidas que estão sendo tomadas em relação à seca, que além da linha de crédito, é o seguro garantia safra, que é um seguro também dirigido aos agricultores, e que também tem ajudado muito para cobrir os prejuízos. Nós aumentamos também esse valor do seguro, que era de cerca de 600 e poucos reais, agora está em 960, e também os agricultores recebem sete parcelas. Junto com isso, tem também uma apresentação do Bolsa Estiagem, da disponibilidade de cisternas, e da quantidade de carros-pipas que estão sendo colocados à disposição de todos os municípios. Então, acho que os senhores vão ter essas informações, é importante porque é um assunto que é da maior relevância e com a qual a presidenta tem se preocupado muito. Ok? Sim. Boa tarde, Rafael do Estadão. Aproveitamos que agora estamos sob a presidência de Sarney, que é presidente do Senado, e que os royalties devem ser votados no ano que vem no Congresso. A presidente já se manifestou hoje em Moscou, mas como é que a senhora... Eu vou falar aqui sobre seca, informar vocês sobre a determinação da presidenta da disponibilização dessa linha de crédito. Ok? É só o Nordeste mesmo? É Nordeste e pega também parte de Minas Gerais, né? É todo semiárido. Então, a mesma operação que foi lançada por ela naquele período, amplia com esse valor. E vai até 28 de fevereiro, está disponível, assim como todo o programa da seca. Ministra, boa tarde. Boa tarde. É Romualdo, da Rádio Jornal do Comércio de Pernambuco. Semana passada, os agricultores, cerca de 500 fizeram um ato público aqui em frente ao Palácio, pedindo que vocês, que o governo federal tomasse medidas junto ao Banco do Nordeste, para que as dívidas fossem anistiadas. Houve uma resposta do governo federal em relação àquele pleito? E se nessas medidas estão incluídas determinações da presidente Dilma Rousseff a respeito desse endividamento? Olha, a questão do endividamento está sendo tratada com o Ministério da Fazenda, juntamente com o Ministério da Integração. Requer um pouco mais de tempo, levantamento do que significa isso e do impacto que tem. Então, nós estamos agora divulgando as medidas que nós já tínhamos, estudo, levantamento, e sobre as quais o Ministério da Fazenda se posicionou. Se posicionou hoje e a presidenta já pediu para que fosse divulgada imediatamente. Ministra, boa tarde. Zé Maurício, da TV Globo. Com esse aumento na linha de crédito, espera-se atingir mais quantas pessoas? E a linha de crédito, esse valor já está disponível ou automático? Já está disponível. Na realidade, tem a resolução do Seminê, que vai sair, e também a determinação do Conselho da Sudene, que deu ao Ministro da Integração, para que ele pudesse liberar o dinheiro do recurso do fundo no Nordeste, há de referendo. Então, já todas as medidas foram tomadas, o banco não vai ter solução de continuidade na contratação dessa operação de crédito. Nós não temos aqui uma previsão do que será impactado. Tem ainda bastante demanda por esse crédito. O que nós temos aqui é o levantamento do que nós já fornecemos. Ou seja, todo 1 bilhão e 500 que foi colocado à disposição foi contratado pelo Banco do Nordeste. Ministra, aqui atrás. Desculpa, eu sei que a senhora falou que não queria falar sobre outros assuntos, mas a senhora pretende tratar, na próxima reunião com a ANAC e o setor aeroviário, a possível greve dos aeroviários que está prevista para ainda hoje? O ministro Wagner está tratando desse tema junto com o Marcelo Guaranis da ANAC. Penso que são as pessoas mais recomendadas para te dar informação sobre isso. Mas isso pode ser tratado nessa reunião? Isso é assunto dessa reunião ou é só o pacote? Da qual reunião, desculpa? A senhora não tem uma reunião agora na sequência com o presidente da ANAC? Não, a reunião é sobre a discussão do programa para a aviação. Tá bom, obrigada. Obrigada, viu? O plano de portos saiu esse mês, aí devem estar em portos. De aeroportos, perdão. De aeroportos, estamos tentando... Nesse? Nesse mês, por favor. Você assistiu a entrevista coletiva com a ministra da Casa Civil, Glaise Hoffman, que falou sobre as ações que estão sendo implementadas pelo governo federal para ajudar os agricultores que sofrem com a estiagem. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue na NBR, a TV do governo federal. Tchau.